Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Cris do canal Cris Khan Game Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais uma série e continuidade do nosso Call of Duty Black Ops Sejam bem-vindos, quem não for inscrito puder se inscrever, muito obrigado Quem está chegando também, se gostar do vídeo aí, deixa aquele joinha para fortalecer nosso canal Compartilhem, se estão em casa Agora eu vou botar aqui o botão, se li ato, né? Eita, pega. Vamos decolar. Foi quase direto para a lua, não foi na lua, mas foi no espaço. Olha só. Tá louco, mano. Que imagem. Tem que ver com a lua. Não tem razão de me ver, né? Vou ter que guiar os caras do avião aí Dei só que a linha Vamos lá. E lá vamos nós. Marca o ponto errado. 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 Inscreva-se. 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 Sejam bem-vindos ao canal CriseKawangame Sejam bem-vindos ao canal Sejam bem-vindos ao canal CriseKawangame Já deixa aquele joinha Para fortalecer Muito obrigado CriseKawangame CriseKawangame CriseKawangame